Tá gravando? Onde eu tô? Onde eu tô? Fuma, fuma, fuma Posso falar um salve gritando? Não, tá doido. Começou já? Já. Ah, começa de novo, tá uns canos, galera. Mano, eu não vou falar salve gritando porque, sei lá, é umas 4 horas da manhã, velho. Mas o que é essa corrente que não tá fazendo? Cala a boca, né? Cala a boca. E hoje eu tô aqui com o Terrobione, que é um maluco foda pra caralho. Tô aqui com o do caralho Felipe Sanda, que vocês já devem conhecer pra porra, aí foda-se. E, mano, hoje eu vou fazer uma tag diferenciada aqui que eu nunca fiz no canal. O bagulho envolve água, piscina, envolve tudo e é isso aí, mano. Desculpa, pode explicar. Se você não ouviu no canal, explica aí, vai. Basicamente, nós vamos fazer o seguinte. Foda-se. Vão ter duas rodadas e cada rodada vai ter duas pessoas que vão apostar quem fica mais tempo com a cabeça debaixo da água. E quem perder, o que vocês acham? Toma chinelada. Cutuca quem ganhou porque senão o cara morre aqui, fica boiando, senão. E, mano, são 4 da manhã e pra foder o cara que perdeu, o isolado da porra, vai ser dois últimos finalistas, né? E quem perder, essa água aqui tá zero no mil grau. Tá negativo essa porra. Beleza, é mói. Aí, rapaziada, primeiro vai ser eu e o terror aqui, tá ligado? O Felipe Du vai ficar aí na arbitragem. E quem ficar menos tempo vai tomar a chinelada, beleza? Só espera que os caras não trola nós, né? Pai, o que você vai perder? Aí fudeu. 1, 2, 3 e já. Quero que se foda, não vou avisar ninguém. Morra, afogada. Eu acho que os dois já foram postados. Olha os caras, os caras tá quase morrendo. Fora o descosto do vermelho, já. Ele vai morrer, olha o temor. Mano, eu pensei que ele tinha levantado, ele não levantou, velho. Ele ia, vai, eu tô uma chinelada. Essa chinela, ela é especial aqui em casa. Ela é própria pra dar chinelada, velho. Vai, vai. Precisa aquecer, eu sei que vai doer, cara. Vai, vai. Chinelada é sempre bom, né? É sempre melhor. Mano, vai morrer essa chinela aí, dói pra caralho. Não, mano, não dá, velho. Tá vermelho. Pera aí, pera aí. Ai, ai. Vai dar forte, caralho. Aí, rapaziada, agora é segunda rodada. Felipe contribuiu aqui na piscina. Vamos ver quem fica mais tempo. E perdemos a tomar chinelada, moleque, beleza? Um, dois, três e vai. Um, dois, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, dezenove. Aê, vai dar uma chinelada. Vocês estão trollando. Não, não. Não, não. Vocês trollaram. Não, não. Mano, o Felipe é muito cuzão. Aonde que nós trollou? Do caralho. Do caralho. Nossa, eu tô com o maior frio da pera aí. Eu tô feliz, caralho. Tá aí, que o bagulho é... Nossa, mano. Seu buceita. O bagulho é raio de cano. Que isso, cara. Explodiu, não. O chinelo explodiu, velho. Ai, caralho. Ai, caralho. Caralho. O chinelo sempre tá me amando. O Dudu deu com tanta violência que o chinelo voou, mano. Foi pra se manter a chinelo. Então, rapaziada, como o Dudu e o Terror ganhou, da dupla, um dos que ganhou vai disputar e o que perder vai tomar a chinelada. Isso mesmo. E como eu e o Felipe perdeu... Isso, não é? É o isolado do bagulho. Um de nós dois que perdeu vai tomar na água. Os caras aqui tá de boa. Nós dois que vai se fudir. O Dudu tá gelado pra caralho. Mano. 4h33 da manhã, velho. Eu não quero tomar chinelo lá, não. Dois, três e... Vai! Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove. O Dudu parece que tá muito doido. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29. Aê, caralho. O Dudu vai tomar a chinelada, moleque. O Dudu perdeu. O Dudu perdeu. Eu vou explodir a chinelada. Capricha. Onde você quer chinelada? Bracinho, bracinho. Abre o estudo do chinelo, velho. Vai, casseta, mano. Casseta. Aqui? É. Vou colocar esse estrelo. Vai, vai, vai. Não, pera, deixa eu falar uma palavra antes. Daí, depois que eu terminar, você dá a chinelada. Beleza. Vai, vai. Pode ser combinado. O bagulho é hard. Caralho, caralho. Nossa, mano. Nossa. Mano. O bagulho pegou aqui, ó. Não, não, para. Agora, agora é o público que vai disputar aqui. Vai se montando, sabe? Deixa eu explicar o negócio. Agora, sobrou os dois que perderam. Que no caso foi eu e Felipe. Dois trouxas. Mano, o que perder vai ter que pular na piscina gelada, velho. Vai. Um, dois, três e vai. Não, Felipe tá fingindo. Oxe, mano. Eu vou deixar você falar. Vai, conta de novo. E aí, meu beleza. Conta de novo, vai. Um, dois, três. E aí, vai. E aí, eu soltei o arco, eu soltei o arco, eu soltei o arco, eu soltei o arco, eu soltei o arco. Mano, os caras estão roubando aqui, fala que eu perdi. Não, vai que eu não tô nem... Mano, só para ficar certo, eu vou pular atrás do bagulho. Eu duvido, eu vou, eu duvido, eu vou. Um, dois, três e... Vai, pular! Trollei! Moça, os caras me trolou, mano. Não, não vai. Pessoal, rapaziada, depois de ter sido trollado umas 50 vezes por esses caras, deixa eu segurar aqui para não jogar de novo. Esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado, mano. Eu tô passando frio pra caralho, eu vou pegar zicabinho depois de novo desse vídeo. Se inscreve no canal, seis motivos, um novo canal do Terrobionic. Se inscreve no canal, seis filha da puta do Felipe Sander, que é meu parceiro. Se inscreve no canal do caralho, é mole, meu. Mas, ó, seis motivos, parceiro novo, beleza? Deixa o seu like, até o próximo vídeo. Vai, 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 puta! Foda, atualizou. Tchau, 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 tchau.